Falar que a tão esperada revitalização da Carlos Gomes em Cascavel vai sair do papel em breve, viu? Recentemente o Senado aprovou um empréstimo para a cidade que vai ser usado para financiar essa obra e algumas outras no município. A nossa equipe preparou uma reportagem, eu te mostro agora na tela do BG. Cascavel vai receber 27 milhões de dólares para investir em obras. A Prefeitura estava há dois anos em busca dessa linha de crédito. O próximo passo é assinar o contrato, que prevê a participação do município em 20% do valor, ou seja, vai para 34 milhões de dólares. Em reais, são mais de 150 milhões. E o próximo passo agora é a assinatura do contrato, que queremos aí já fazer no próximo mês. Então temos vários investimentos, nós estamos falando aqui de mais de 150 milhões de reais de investimento ao longo de cinco anos. Digo isso porque esse programa é para cinco anos. Nós temos quatro anos de carência e aí depois do quarto ano começa a ser feita a amortização. São 15 anos para efetuar o pagamento dessa pressão de crédito. O valor estará disponível a partir do ano que vem. Mas e as máquinas? Quando começam a trabalhar? O processo de licitação para contratar a empresa que fará o serviço começa em dezembro. Feita a escolha, as mudanças devem começar. A primeira obra vai ser realizada no bairro Santa Felicidade, exatamente nesse ponto em que nós estamos. Esse espaço vai ser substituído por um ecoparque. Aqui vai ser construído uma pista de caminhada e também uma ciclofaixa, além de um parquinho, para que os moradores aproveitem momentos de lazer. O investimento previsto somente nesse ponto deve passar de 4 milhões de dólares. Quem mora na região acredita que a revitalização vai valorizar a comunidade. A Ana Paula já está ansiosa para essa construção. Já faz algum tempo que eu ouço, que bom que agora conseguiram a verba. Eu acho que vai agregar bastante, ter um espaço de recriação também. Eu acho que vai ser bem legal, vai ser bem importante para o bairro. Outra obra contemplada será a revitalização da Avenida Carlos Gomes, que vai mudar com o objetivo de dar mais agilidade ao trânsito. Além disso, vai dar mais segurança para o ciclista com a instalação de ciclovia. Hoje eles precisam se arriscar em meio à rua. Eu acho que vai melhorar, né? Porque o fluxo aqui, quando dá uma batida de carro aqui, qualquer coisa que acontece, fica muito congestionado, né? Então, sendo para melhorar, né? Tudo que vem é bom. Se for para melhorar, né? Tem que ser feito, né? Apesar da reivindicação dos moradores, essa mudança ainda deve demorar um pouco para ser vista. A obra na Avenida deve começar em 2023. Antes disso, tem outras no cronograma. Uma reivindicação antiga da população lá. Então, com a assinatura do contrato, já permite que a gente faça as licitações e ano que vem já inicia as obras lá nessa região. Também queremos trabalhar com a cobertura do CRAS, do CCI, lá no Cascavel Velho. E também um outro ecoparque lá na região norte, no Floresta. E também um outro ecoparque lá na região norte, no Floresta.